O negócio tá de futebol E aí, jogador? Ah, estamos aqui, galera reunida também, ó no pós-treino Esse é o segredo É? O segredo é o cereal, galera, sem açúcar Depende do dia Hoje? É, dia de costas É a metade Tem 200g aí, né? Bom, galera A time tá aqui toda reunida 2022 estamos a vir Foco Trabalho duro Constância, é isso que a gente quer Então, temos que saber o plano de cada um O que vai acontecer Em que movimento Que a time tá a vir pra cima É isso aí que ouviram Vamos trabalhar duro porque Um ano vai ter vários campeonatos Vamos ter-me de dar parabéns Tem matéria que estão a trazer o Massacontest em peso Mais de 17 campeonatos Então, vamos ver com tudo Vamos avaliar o shape do Cris E queremos saber Onde é que o Horst vai se encaixar Mas, antes de tudo, o Donário tá aqui Vou apresentar Cris Enquanto o Horst come Com o segredo Isso aqui pode, Rudi? Aqui, ó Não tem nada de açúcar Esse aqui é só minuto de milho Olha aí a informação É só o carbo, só É Tá do lado aí a informação Dá pra mover outra marca aqui? Olha aí Manda lá no direct A proposta Mamãozinho pra cagar Quantos gramas? 100 desse O Whey? 80 E mamão? Tudo que tiver 100 gramas de carbo Um pouquinho mais No pós treino É Johan, na sua época Como é que era o pós treino? Arroz em frango Arroz em frango É básico, né? A gente... Eu também... Na altura do Donário Do Johan É assim... Ter essas regalias Era luxo Isso aqui era Nossa infecção livre Assim... Assim dizendo Se a gente quisesse aumentar as calorias A gente aumentava Tanto o arroz Como a proteína Frango Não havia frescura A gente era O básico O básico até o fim Só manipulando ali as quantidades Se a gente sentisse que a energia Estava um pouco mais baixa Estava um pouco mais depletado A gente aumentava Tanto a proteína Como O carboidrato No bodybuilding Não tem como você falar O que é certo e o que é errado Cada um tem que encontrar Estratégia que é melhor Para você Então... Nescaubol Dá certo para um Nesse vídeo Dá certo para outro Odora Nescaubol É por isso que os opas Não estão vindo em condição Nescaubol Nescaubol, né? E assim... Cada um acha a sua estratégia E vai... O Super Que era um cara Que só comia limpo Hoje eu vejo ele comer Mais calorias Pão de alho Né? Pão de alho Deu um choque nele Entendeu? O Super teve uma vez Que a gente fez alguns testes Eu falei Cara, eu preciso que você coma hoje Não, não vou comer Cara, gente Precisa que você fure adiante Não... Não vou comer Não vou sair do plano Eu não sou fraco Não, não é questão de ser fraco Precisa comer, cara Eu via como um teste de resistência mental Tá ligado? Tipo, eu vou me provar Cara, acho que de 2018 Até meio de 2019, meu Comi sem furar um dia da minha dieta Assim, daquela coisa básica mesmo Tava com físico bom, ok Mas não como eu gostaria Olha a meleca Mano, 80 gramas de whey Não é pouco não Né, Rodrigo? Caraca E falando em estratégia, Donaire A gente trouxe aqui o Cris Pra mostrar o shape Sim E contar um pouco do que vai ser Treino perna Treino perna Treino perna Vai ter que gozar Não, mas... Deixa o Cris quieto Eu quero saber aonde é que o orso Vai cair O orso tá, ó Tá comendo pra caramba Proteína alta Olha aí A gente quer saber onde é que vai cair Porque ele não tá Vamos fazer o seguinte Vamos ver o Cris posar E depois a gente vai pesar o orso E ver onde que o orso vai Ele sabe, né? Ele sabe, né? O orso tá só aí Depois desse? Deixa o monstro comer Muito bem Eu sei O que eu sei O que a gente vai pensar P världer O que não tem poder Não tem poder Mas eu sei Ou seja, né? É Mas eu sei Baca o meu pai É lindo o seu chico Isso Lógico 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 Sante trícer Aqui Abdominal Más Mas Mas O que é que a sua preparação você está hoje? O último campeonato foi campeonato Bom, galera, para vocês entenderem, o Cris agora está com um dos maiores treinadores do mundo a nível mundial, Matt Jensen Que é o treinador do Nick Holker, do Sean Clarida E está a fazer um trabalho agora com o Cris, Brett Wilkins Então está com uma time fantástica, um treinador conhecido mundialmente E o Cris agora começou o trabalho com o Matt Jensen Ao ponto de ele não estar ainda a fazer o off dele Ele está na recuperação, está só fazer TRT Daqui para frente o Matt vai decidir o que é que vai fazer com o Cris Mas ele falou para mim que quer o Cris mais competitivo Para quando ele ganhar o Pro Card Ter condições para bater de frente com os atletas open O Cris vai ser open O último campeonato foi quando, Cris? Foi com você, campeão Mano, segurou, segurou muito, hein, mano Mesmo sem truxar os negócios Está só na TRT, está muito bom o shape, está muito bonito Está o desenho demais, a condição está boa também Acho que só falta a condição das costas, acho que acompanhar a frente Mas não falta, assim, muita muscularidade nas costas Está lindo o seu shape Completo Está lindo Bem completinho O que eu falei para ele, eu estava falando antes Ele foi um cara que subiu do seu lado Subiu do lado do Bruno E, porra, estava ali, entendeu? E é um cara que é novo, 27 anos 27 anos, subiu do lado de atletas que já estão na Esse ano você competiu com o Boff também Que já está na fila faz tempo Esses caras estão trabalhando há muito tempo, né? Exato, muito Eu e o Boff já tínhamos, né, do Pro Card recusamos, né? Exato, então são caras que já estão na fila, já estão brigando ali Que já são, que eram profissionais e estavam no amador, entendeu? Para se consolidar um pouco mais, eu acho que... Porra, olha as pernas dele É absurdo, ó Né? É absurdo O potencial está aí, tem o futuro todo pela frente, o menino novo Está ganhando maturidade, tem que trabalhar duro Não pode adormecer só no potencial Tem que trabalhar duro E assim, o futuro está em frente agora Vai depender dele o quanto ele vai entregar No treino, na dieta E seguir aí O Margencio passa treino, passa tudo, né? Uma progressão de treino bem foda também Passa tudo Você que dá para o parceiro de treino dele? O Chris começou a treinar duas vezes por semana comigo Mas agora eu quero que o Chris dê continuidade e treinar 100% todos os dias comigo Porque assim eu consigo levar ela para além dos limites dela É, vai fazer diferença, né? Treinar sozinho, treinar com um parceiro E não é qualquer parceiro, né? É bom que o Rudy também me auxilia bastante Porque ele me conhece há mais tempo Então, mesmo estando com o Matt Jensen Eu atualizo o Rudy Porque o Matt ele é direto e reto Então ele mandou protocolo, mandou Eu só sigo Aí eu mando para o Rudy para ele dar uma analisada Que eu gosto disso Do feedback dele, como ele me conhece Fala, pô, melhorou aqui, Chris Melhorou aqui Então isso traz uma confiança para mim E o mindset fica cada vez mais afiado para chegar lá Que nem ele falou Um profissional, mais maduro, competitivo E representar, né? O time todo aí Você vinculando essa leva que ele está vindo Que ele está botando no profissional, o Matt Jensen Cara, são só caras com o físico consolidado mesmo Você pega as fotos dos antes e depois Não é um trampo muito longo, não Sabe? É uma coisa Acho que os caras, às vezes até fazem umas coisas Mas acho que pega para fazer o trampo com ele Faz com uma consistência E faz do jeito certo Do jeito que ele passa ali Mano, o físico fica diferenciado Os caras estão vindo pedra, velho Foi o... A gente já saiu de Campinas Aí o Rudy já falou Ó, Chris, vamos dar um passo à frente e tal Você já vai começar com o Matt Jensen Que está me ajudando bastante, o Rudy Nessa questão com ele E já comecei o trampo, entendeu? Já comecei, estou no TRT Fazendo tratamento E vamos para as cabeças Aproveitar que você vai estar com ele E vai mostrando as manobras para a galera Entendeu? O que está fazendo Vai explicando os passos Assim a galera vai vendo mais ele É ele A oportunidade de acompanhar esse trampo aí Tanto para a gente Quanto para a galera Para os inscritos do canal Cara, é única É uma... Conhecer estratégias de um treinador lá de fora Consolidado E daí você vem Mostrando Ó, esse trampo a gente É para melhorar mais ou menos aqui Depois de um mês você vem Mostra o que está melhorando Vai agregar conhecimento para a galera Demais Acho que esse é o tipo de conteúdo Que a gente tem que cada vez mais trazer aqui Sabe? Que vai agregar Sabe? Fora que é um cara também Que traz o trampo completo Você vai poder passar E a galera acompanhar O trampo completo Tipo, o Chris aceita Beleza O melhor treinador do mundo Mas na parte da nutrição Na parte do protocolo ali também Não traz o treinamento Não traz algumas outras coisas O Matt Jensen traz Então acho que vai ser Muito legal a gente ter no canal aí Acompanhando a evolução do Rafa com o Chris A sua com o Matt Jensen Vai ser... Vai ser foda Esse 2022 O que você acha, Mr. Olympia? Acho que vai ser muito fácil O Chris é novo Já tem um potencial enorme Melhorar as suas costas Dua sal Está bem proporcional Está bonito Sabe? É um atleta bonito Retondo Tem tudo Peito, ombro, braço Perna Vai ser seu... Você vai subir no Pac-Man O que é essa perna aqui? Entendeu? Esse é bom Você tem uma coisa O que os outros não tem? Não pode ser as costas Pode ser o peito Pode ser ombro Chama a atenção Você vai chamar a atenção Com essas pernas Você tem tudo na mão Só tem que agradecer também As palavras de todos E também O mestre Johan Você é louco? Lógico que ele vai estar aí também Dando todo o suporte Já conversei com ele aí A gente vai alinhar os treinos A gente pode mesclar um pouco Com o que o Matt Jensen passa Com o Matt Jensen Com o Matt Jensen Com o Matt Jensen Com o Matt Jensen Por favor Pode vir E olha Você vendo o Chris aí Você não vê um atleta open americano Típico americano, né? Aos braços dele Stray Cup, hein? Stray Cup melhorado É uma potência absurda nos braços Nas pernas Com essa potência toda Imagina 15 quilos Todo arredondado Todo o corpo, né? Às vezes você fala Pô, você pega Eu, você fala Pô, tem um ali Um aqui O rapo As pernas Pra fugir Ele é, mano Balanço Porra A beleza do físico É por inteiro Você não tem um negócio Você fala Essa parte é feia do corpo Essa parte tá muito atrás Então o potencial é enorme É enorme Você vê os braços Você fala Nossa Eu sou o freak do peito Gostei muito do seu peito Peito? Dá uma apertadinha Só dá uma apertadinha Só não morde o mamilo Calma, é avaliação Calma aí Gostou, né? Safado Não pode manter o mamilo Porque o mamilo é bancado Vem, safado Considerações, Donari É isso Quero que o Rudy mostre bastante aí A preparação Mostre, acompanhe aí E já que você tá treinando Pra galera começar a ver você treinar de volta também, né? Jogador caro Tá em campo, hein? Já não cobrou Já não cobrou Mas é o que o Donari falou Eu tô com o Chris pra sumar Mas toda a time Toda a família aqui Da Integral Magic Darkness Vai sumar pro Chris E evoluir cada vez mais Eu tenho conhecimento pra passar Mas Johan, Donari, Ors Rafa Superman Todo mundo tá aqui pra sumar Na carreira do Chris Então se cada um passar algo Vai ajudar com certeza Na evolução do Chris lá na frente Então bora Vamos sumar cada vez mais Deixem mensagem de apoio pro Chris Porque ele é um menino de ouro É um menino que merece Deixem mensagens aí A dar força pro Chris Pra boas coisas virem em 2022 Falando de voltar De treinar, tá? E competir Você também Jogando no fã Hoje fizemos um treino, tá? Não tava tão programado Como você queria, tá? Foi muito bom O treino puxando Achei que eu ia chegar aqui mandando Cheguei aqui obedecendo Sobrou nada do Donari Cheguei atrasado já por isso Vou falar só uma coisa Forte pra caramba Muito forte Forte pra caramba Ó Eu quero você de pouco Eu já abdrei você Já Você Meu Deus Você precisa voltar Papai nos palcos Papai nos palcos Será? Bora 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 Donari é muito forte, galera Na muralha Eu já puxei o treino do Donari Você já assustou tanto gente no palco Tanto gente Eu já puxei o... Eu já treinei com o Donari Em Curitiba Donari tem muito potencial É um atleta muito forte E Donari é que nem eu A gente tá precisando voltar Tá precisando fazer uma perna aí Mano Podem cobrar A gente vai dar uma pra... Treino de perna meu e seu? Bora Vamos fazer Vamos fazer Bora É Agora eu quero estar nesse treino Só pra você olhar Vai 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 Agora tem mais um E quando que aquele ali vai subir? É É É É É É Estão trabalhando Estão trabalhando Não, o cara ficou sem jeito Tá trabalhando do caralho Mano Desculpa até a língua aqui Porra Um atleta desse tamanho Pô Faz tudo como fisiculturista Superman Tá na hora A sério Vai cobrar você Eu vou cobrar você Tá na hora de fazer um projeto Tá na hora de fazer um projeto Não, tem que cobrar mais Pô O Superman é um atleta que Segue tudo regrado Faz tudo como fisiculturista Ele tem tudo fisiculturista, não? O fisiculturista não é só subir no palco É mesmo que fora do palco Então faz tudo e ela ama bodybuilding Pô, você tem um sonho de subir, não tem? Pô, eu gostaria, gostaria Eu vou trabalhar pra chegar no melhor possível Você tá igual ou eu vou chegar no meu limite natural? Vai dormir, vai, mano Vai, vai Vou chegar no meu limite natural Toma um rabiola aqui Vai, vai Tamo junto